Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O Bovespa abriu em alta, mas virou para a queda agora pela manhã. O principal indicador da Bolsa caía 0,13%, marcando na casa dos 97 mil pontos. No mercado de câmbio, o dólar também operava em queda de 0,26%, sendo vendido na casa dos 3,86 reais. Nos mercados internacionais, a semana inicia de forma cautelosa, com as bolsas da Europa e da Ásia operando em direções mistas. Os investidores aguardam a resolução das discussões comerciais entre Estados Unidos e China. Já no mercado interno, os investidores seguem atentos ao andamento da reforma da Previdência. O último levantamento realizado pelo Estadão apontou que 198 deputados votariam hoje a favor da PEC e da Previdência. Outros 95 disseram que votariam contra. Vale lembrar que o governo precisa de 308 votos necessários, ou seja, precisa buscar mais 110 votos dos 215 deputados restantes. Ainda no final de semana, o Datafolha mostrou que a aprovação do presidente Bolsonaro é de 32%, a mais baixa depois de 100 dias já registrado para um presidente em primeiro mandato. Para a XP Investimentos, apesar da queda de popularidade não ajudar na interlocução com o Congresso, ela pode ser explicada em grande parte pela lenta retomada da atividade e não deve impedir o avanço das reformas. Entre os destaques positivos do pregão estão as ações da CEMIG, com alta de 4%, após o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmar que espera conseguir a aprovação de um plano de privatização da companhia até o final do ano. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui no site Zema.